Boa tarde. Então, hoje nós vamos falar sobre a modernização técnica do mundo e o projeto de melhorar o homem. Isso é a décima e, por enquanto, última recepção do nosso seminário sobre ordem e contingência da teoria sociológica. O Ocidente, verso do capitalismo e força matriz da globalização racionalizante, deixou ao mundo contemporâneo um duplo legado. Por um lado, o Ocidente revolucionou em escala planetária as estruturas socioeconômicas e sociotécnicas até que estas se tornassem compatíveis com as exigências daquilo que se apresenta hoje como economia moderna. Na medida em que este processo somente foi possível na base da destruição e marginalização em modos de produção tradicionais e pelo preço da exploração e do desembarizamento, preço pago primeiramente pelas próprias populações europeias, isso tem que ser claro, Então, na medida em que este processo foi somente possível na base da destruição ou marginalização de modos de produção tradicionais, surgiu desse início um movimento paralelo, prático e teórico que se opus a tal modernização. A Europa exportou, por assim dizer, o capitalismo e o socialismo, racionalizou e duvidou da própria racionalização, ou traduzido para uma conceituação mais diferenciada, a Europa deu início à globalização da modernidade técnica, gerando ao mesmo tempo sua crítica. A autocrítica da Europa tem longa tradição, isso é importante dizer também no contexto dessas discussões sobre o pós-colonialismo. Até a crítica pós-colonialista é uma crítica europeia à Europa, porque são sempre cabeças criadas no contexto das universidades europeias, que lançam essas críticas. Então, Marx é um europeu autocrítico da Europa. O socialismo, o comunismo, na sua forma teórica e ideológica, é também um produto da Europa, panorama estranho da Europa, socialismo e a dinâmica capitalista, tem em Europa seu primeiro grande fogo. Então, essa crítica foi desde o início sempre teórica e prática. Prática na medida em que a questão social forneceu motivo para a criação de redes de solidariedade e instituições compensatórias, normalmente sob tutela das diversas igrejas cristãs, e posteriormente consolidado e sistematizado, primeiramente na Alemanha sob Bismarck, enquanto iniciativa do Estado na base de uma legislação em rol da proteção contra as consequências de invalidez e doença, desemprego e delícia. O que foi posteriormente chamado Estado do Bem-Estar Social foi concebido como um contraponto a um capitalismo selvagem, sem moderação dos seus efeitos. E isso já começou nos anos 80, 90 do século XIX, esse primeiro lançamento das instituições básicas da previdência social. Então, quase tão longa tradução como o próprio capitalismo. Mas é uma resposta aí, em seus problemas. Tanto o keynesianismo, mais tarde, como a programática social-democrática e a doutrina social da Igreja Católica, com seu princípio de subsidiariedade, são tradições da crítica europeia ao capitalismo. A ambiguidade dessa crítica está, provavelmente, contida de forma mais vistosa no ideal do autoliberalismo, querendo unir a liberdade política dos mercados com a ordem institucional e a solidariedade social. É mais do que óbvio que, no século XIX, até as vésperas da Primeira Guerra Mundial, o sindicalismo dos operários, junto com a formação dos partidos políticos social-democratas, reunidas na Primeira e Segunda Internacional, formam o foco da crítica política. Esses movimentos, todavia, nunca conseguiram sair da sua negatividade, esperando passivamente a solução dos problemas de uma sociedade futura, além do capitalismo. Que a sua existência pressionou os governos europeus, inclusive o de Bismarck, no fim do século XIX, contribuindo, assim, indiretamente, para o surgimento do welfare state, do estado do bem-estar social, não deve ficar sem registro. No contexto da nossa argumentação, e de suma importância, o fato que os movimentos social-democrata, socialista e, a partir de 1918, comunista, são produtos das experiências particulares de países europeus com a modernização técnica. As respostas, as mazeras sociais por era evocada, articulam-se em um leque diferenciado de opções críticas. Abrangem o jacobinismo da Revolução Francesa de 1789, perpassando, como sua variante russa, o bolcheirismo de 1917, para se perder no totalitarismo de cunho stalinista. Isso é uma vertente, a vertente do jacobinismo, bolcheirismo, stalinismo, existente desde a Revolução Francesa. Uma vertente dessa, vamos chamar de crítica, essa oposição. Estão presentes também no social-democratismo revolucionário, até 1914. Os social-democratas eram socialistas, até a Primeira Guerra Mundial. Levin era social-democrata, muitos não sabem disso. Hoje nós não temos mais essa percepção da social-democracia contemporânea, mas a social-democracia era marxista e, assim dizer, revolucionária, mas passivamente esperando as condições econômicas para fazer tal revolução. E também tem uma outra vertente de crítica e oposição que se encontra conservadas, até hoje, nas ideias da solidariedade e subsidiariedade entre os ordens liberais, como no ideário político e social cristão. e, assim, politicamente preservadas nos grandes partidos da democracia cristã. E, até hoje, tem a sua função no espectro dos partidos políticos, dos partidos democráticos do Ocidente. Também quando não são mais diretamente ligados com a Igreja, mas, em termos morais, em termos éticos, nós sentimos os efeitos do cristianismo também no espectro político. E também como voz crítica às mazelas de uma ordem econômica com defeitos. As críticas ao capitalismo começam a mudar suas feições quando se espalham, primeiro pelos países em danado industrializados da Europa e, quando alcançam, finalmente, os países extra-europeus, entre eles, muitas colônias ou ex-colônias da Inglaterra e França e de outros países europeus com menor raio de ação. Jalini tinha que adaptar sua leitura de Marx a um cenário bem diferente dos países da Europa Central. A Rússia, país europeu que, graças ao seu colonialismo continental, tinha englobado parte da Ásia do Norte, não dispunha de um setor industrial evoluído. Isso também é frequentemente esquecido. O imperialismo russo, a Sibéria, faz parte da Rússia porque foi anectado simplesmente pelos russos, que, como europeus, têm nada ou pouco a ver com a Sibéria. Isso são ex-colônias que, ainda não têm voz na crítica anti-imperialista. Mas a própria Rússia, como superpotência europeia, seguiu, nas suas formas czaristas e nas suas formas comunistas, uma política imperial, agora continental. Isso também não seja dito na direção dos nossos amigos pós-coloniais, não esquecer. A Rússia e sua especial ligação com a Ásia. Em consequência, então, dessa situação especial da Rússia, o proletariado industrial e urbano era numericamente insignificante. Marx mesmo expulsou diversas vezes seu desprezo sobre o atraso russo e esperava, conforme seu roteiro teórico, a Revolução primeiramente em um país industrializado. A variação compartilhada por toda a social-democracia até 1914, inclusive pelo próprio Lenin. Na época, o social-democrata russo exilado na Slição, durante anos e anos. A adaptação do marxismo às necessidades da Rússia tinha que dar conta das massas populacionais que viviam no campo. A crítica ao capitalismo tornou-se na Rússia consequentemente uma crítica sem ser objeto central o capitalismo industrial analisado exaustivamente por Marx. Os bolcheviques conseguiram a façanha e manter essa crítica teórica em pé, promovendo ao mesmo tempo a modernização técnica das estruturas agrárias russas. De segura instância histórica, é relativamente fácil perceber que essa adaptação do marxismo às necessidades do primeiro Estado, dos operários e japoneses, tinha que aborçar todo o potencial crítico contido nele e transformá-lo numa doutrina de Estado, promovida por uma elite partidária que assumiu o papel exercido pela burguesia da Europa Central. Isso é, gerenciar a modernização técnica ou para ficar no jargão, desenvolver as forças produtivas. Isso foi apresentado por vários intérpretes dos acontecimentos na Rússia do século XX, onde alguns autores atribuem, inclusive, ao partido dos bolcheviques o papel da burguesia. Esse papel de promover a modernização técnica. Eu uso sempre o conceito de técnica, como vocês sabem, num sentido bem amplo, que engloba também a economia moderna. A modernização técnica também significa modernização econômica. Mas essa modernização tem, no primeiro passo, pouco a ver com política ou com moral ou com cultura, instituições democráticas, etc. Então, você pode fazer essa modernização técnica também sob condições totalmente adversas politicamente, adversas à democracia. Então, nós conhecemos modernização técnica em regimes autoritários. em Hitler, por exemplo, era um grande modernizador técnico da Alemanha. Então, ele e o seu staff contribuíram para uma modernização da tecnologia militar da Alemanha, até conseguir temporariamente a liderança nesse campo, tecnicamente, que depois passou para outros países, inclusive, para os Estados Unidos e a Rússia. Acontece que a burguesia europeia, influenciada por tradições aristocráticas mais antigas, não foi somente um gerente técnico. Antes de mais nada, foram indivíduos oriundos dessa nova elite econômica e política que promoveram o que denominamos iluminismo. Enquanto os primeiros empresários praticavam a modernização técnica nas manufaturas redadas pelos seus pais, ensaiaram os filósofos e escritores românticos a primeira grande revolta contra o ainda tímido processo de racionalização. Enquanto burgueses abriram comercialmente e, por vezes, violentamente o mercado mundial, preocupavam-se outros burgueses formularem leis e constituições democráticas, como no caso da ex-colônia inglesa no norte das Américas, que deveriam garantir o bem-estar e a liberdade para todos. Enquanto uns deixaram os ideais burgueses da liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa morrer no terror às virtudes, tornaram-se outros que eram também franceses e burgueses os primeiros defensores dos direitos humanos. de ponto de vista de hoje, parece fatal a total falta de percepção na obra de Marx e outros críticos do capitalismo do papel complexo das elites burguesas no processo da modernização técnica da Europa. Essa mistura entre a racionalização violenta e a dúvida e crítica radical desse processo, unidos no mesmo momento histórico e articulados pela mesma categoria social, fazem da história da Europa algo único e aparentemente difícil de entender. Isso é algo que até hoje nas discussões sobre o que é modernidade parece não está muito claro. Que somente na Europa nós temos uma, assim dizer, modernidade política cultural e ao mesmo tempo uma modernização técnica e econômica. E isso se confunde na cabeça de muitos. E muitos não entendem que pode haver uma modernização técnica e econômica como na China como na Rússia estalinista ou em outros países tirâmicos. E isso é a grande maioria dos países do mundo não tem constituição democrática. Significa essa junção do iluminismo com o surgimento da economia capitalista moderna faz que muitos acham que isso a modernização técnica tem que ir sempre de mão dada com a modernização política ao ponto que alguns teóricos de desenvolvimento apostam na bruta modernização econômica achando que a modernização cultural política relacional chega automaticamente junto com essa modernização econômica. E isso é resultado da história específica da Europa onde realmente iluminismo e capitalismo surgiram no mesmo momento histórico. A crítica ao capitalismo e seu aperfeiçoamento e sua aceleração realmente aconteceram no mesmo momento histórico. Eventualmente a compreensão da ambiguidade e singularidade da modernidade europeia inclusive da impossibilidade de copiar ou repeti-la torna-se mais fácil se observarmos os percursos da modernização técnica no campo extra-europeo. Sob condições do despotismo asiático qual que a substituição das antigas elites políticas precisava contar na sua empretada modernizante com apoio social e político alternativo. Sem uma burguesia formada por empresariado economicamente capitalista politicamente esclarecido e culturalmente refinado e segundo sem um proletariado industrial numeroso e sindicalmente organizado esse apoio deveria vir de onde? Qual cultura política deveria aflorar em situação de confronto e pior de vitória? Para uma mente sociologicamente treinada não é difícil de apostar no óculos que todavia se subtrai da percepção de muitos o caminho da modernização técnica na Rússia e na China sem ser embalo nas tradições europeias específicas somente poderia significar uma atualização das tradições despóticas asiáticas consequentemente a China em 1949 sob o regime comunista de Mao Tse Tung não perdeu muito tempo e promoveu desde o início a revolução no campo entre a conquista do palácio de Inverno e a longa marcha na China perdeu-se a ilusão que o operário industrial europeu ia lidar a revolução mundial contra o capitalismo moderno em vez disso podemos observar no caso da Rússia um caminho semi-asiático da modernização técnica no caso da China um caminho asiático na mesma direção vale a ressalva que os dois caminhos eram em termos técnicos bastante exitosos como ao mesmo tempo dispendiosos em termos de vidas e de recursos e por isso abandonados décadas depois que esse caminho real socialista de modernização não segue uma determinação histórica podemos ver quando comparamos China e Japão que uma vez militarmente vencido não investiu tempo em experiências duvidosas e se entregou plenamente a modernização técnica esforço que lhe rendeu durante muitos anos um título de vice entre as economias mais fortes do mundo superado somente pelos Estados Unidos com o intuito de contribuir para o maior esclarecimento do caminho europeu da modernização e para liberar os debates sobre a modernização extra-europea da sua fixação no modelo europeu queremos em seguir discutir sobre alguns aspectos da história peculiar da modernidade europeia e do espírito da modernidade técnica que se mostra como força matriz das grandes transformações globais nessa perspectiva não existe uma modernidade central tampouco existe uma modernidade periférica cada país e cada região tem a sua história que merece ser contada não obstante temos que constatar a modernidade técnica é na sua matriz idêntica do norte ao sul como a empresa capitalista e o mercado em qual está inserida expressa a lógica de uma economia e administração altamente racionalizada a técnica expressa o racionalismo científico na sua última versão que as diversas culturas e os indivíduos nelas inseridas lutam cada um de sua maneira com os mecanismos e a lógica dessa grande transformação eis o destino do nosso tempo então eu digo isso contra aqueles que acham que existe algo como uma epistemologia do sul que nós discutamos ultimamente também acontece em discussões pós-coloniares não existe uma ciência do norte de ciência do sul não existe uma física alemã como os nazistas acreditavam como não existe uma física brasileira ou uma física na China o nosso telefone celular funciona na Alemanha no Brasil na China da mesma maneira e segue a mesma lógica técnica e isso é a base da globalização da economia moderna ou da economia capitalista as questões culturais são outras que elas tem mais ou menos afinidade colívia com a menos ou mais brutal com esse processo de racionalização isso é uma verdade histórica e evidente podemos constatar uma certa ansiedade conceitual nas discussões brasileiras sobre a modernidade que de uma ou outra maneira competem teoricamente com o conceito da modernidade europeia introduzindo expressões como modernidade periférica modernidade múltipla e outros ou constatam a inautenticidade da modernidade brasileira na medida locais nesta perspectiva não estão sendo negados muito pelo contrário a história cultural e política analiticamente separada da normalmente impactante modernização técnica recupera desta maneira sua singularidade e assim dizer dignidade teórica o voo vazante sobre séculos acontecimentos países e autores resulta necessariamente em maior distanciamento e simplificação o que é sempre o preço da abstração e da teoria geral ao contragosto assumimos o risco de errar no detalhe para contribuir eventualmente para uma compreensão no nível da análise geral essa por sua vez é indispensável para nortear as pesquisas empíricas e imunizar estes contra a sua instrumentalização das lutas culturais contemporâneas guiadas por ressentimentos anti-occidentais compreensíveis na sua gênese no entanto infundadas teoricamente e politicamente insustentáveis queremos lembrar que a sociedade contemporânea aparece na interpretação de muitos autores como consequência de um processo contínuo de racionalização esta levaria a uma combinação ótima de fatores de produção aumentaria o valor heurístico do pensar científico criaria uma rede cada vez mais densa de funções solidárias entre si levaria a um controle crescente dos afetos em prol do refinamento dos costumes e garantiria em geral o processo tecnológico social e econômico a interpretação da sociedade moderna como produto da racionalização acompanha a sociologia desses seus primórdios não obstante apontaram autores de renome já na fase constitutiva da sociologia para efeitos não intencionados do próprio processo de racionalização assim ela restringiria o bem-estar psicológico como nós diz Freud levaria a construção de uma gigantesca gaiola de ferro em detrimento da liberdade como em Reba aumentaria a suscetibilidade da sociedade da economia por crise como em Durkheim e Marx ou como dizem Adorno e também Heidegger ou alienaria o homem de uma vida verdadeira e autêntica as interpretações críticas do processo de racionalização ganharam força em consequência de experiências negativas com certos aspectos do desenvolvimento tecnológico e da modernidade como tal o que fortaleceu argumentos que apontaram a irracionalidade dos tempos modernos em detrimento da sua racionalização crescente não por último radicalizou a crítica pós-moderna as dúvidas referentes à racionalidade da modernidade crítica que se empenhou para denunciar a própria razão iluminista como em Sotaday uma pessoa de Ibauma e muitos outros sem dúvida captam as teorias da racionalização a essência dos tempos modernos e nos revelam o porquê da sua inegável habilidade de se impor enquanto dinâmica globalizante não obstante o espírito do capitalismo desaparece frequentemente atrás de uma nuvem de teorias mais variadas que de uma ou outra forma tentam entender o que aconteceu no verso do capitalismo e do racionalismo ocidental na Europa o problema começa aqui pois a visão clara da dinâmica racionalizante começa a ficar embaçada quando elementos políticos culturais históricos europeus se colocam no caminho do observador as análises históricas revelam sim como alguns países da Europa se transformaram sobre o impacto da racionalização mas misturam frequentemente singularidades europeias com a essência da modernidade que é técnica e racionalizante assim estão sendo avaliadas as tradições iluministas como aspecto típico ou até essencial da modernidade enquanto se trata de uma sequência de eventos particularmente europeus que dizem respeito ao nível normativo moral da própria Europa central em especial da Grã-Bretanha da França e de menor parte da Alemanha na Europa e somente na Europa confundem-se de fato racionalização técnica e econômica com o iluminismo e suas ambições políticas e morais o capitalismo teve o imaginário dos marxistas o limite e o futuro mas também no passado a passagem da sociedade feudal para a produção fabril e a grande indústria matava essa decisão Marx descobriu sem usar esse conceito a racionalidade da empresa moderna motor das inovações permanentes tanto no campo da organização do trabalho quanto na tecnologia aplicada acertando a constatação teórica de uma mudança profunda no modo de produção das regiões situadas no centro da Europa não quer dizer que o que foi chamado posteriormente de capitalismo caiu do céu a sociedade industrial em formação foi diferente em alguns campos mas não foi totalmente oposto às formações históricas anteriores o capital já era conhecido na sua forma comercial há milênios e um sistema bancário desenvolvido há séculos também o mercado mecanismo de interligação de produtores distintos é um fenômeno socioeconômico a cargo e não característica exclusiva da sociedade moderna a grande novidade no sentido estrito da palavra era em meados do século XIX o surgimento da grande indústria um salto técnico que mostrou toda a sua força primeiro na Inglaterra de França e depois na Alemanha curiosamente cumprimentaram Marx e seus discípulos o desenvolvimento das forças produtivas como eles denominavam as indústrias crescentes cumprimentavam como sinal de um progresso chórico além disso eles queriam ver essas forças produtivas libertadas dos seus entraves identificadas como relações de produção capitalista onde os economistas inspirados por Marx esperavam o limite da sociedade moderna esse limite não apareceu o processo de valorização do valor continua e se importa pouco com suas crises temporárias ou regionais o livro de Robert Kurtz ainda em 1992 um livro sobre o colapso da modernização tem aqui um grande defeito Kurtz afirma novamente a velha teoria do fim do capitalismo por causa de uma tendência inerente a ele implodia exatamente no momento da sua maior generalização o que está sendo discutido nas últimas décadas sobre o rótulo de globalização tematiza exatamente isso a eliminação das últimas ilhas até agora não integradas no grande mecanismo mundial de produzir e consumir formações socioeconômicas pré-modernas desapareceram quase por completo exceto algumas economias de subsistência em regiões afastadas das grandes aglomerações países que queriam implantar uma outra lógica econômica desistiram do próprio modelo como a dissolvida União Soviética ou tentam hoje uma integração não-catastrófica na sociedade global e sua maneira de organizar a economia como no caso da China o capitalismo está perto de virar o único princípio econômico mundial ultrapassando todos os limites dos estados territoriais ainda existentes pois o que se esconde atrás do capitalismo não é somente o princípio imoral da exploração do trabalho no ano mas uma racionalidade técnica cuja abrangência data historicamente antes do capitalismo o que chamamos capitalismo é um mecanismo econômico portador de uma racionalização parcial mais eficaz no seu campo de igualdade do que qualquer outra lógica econômica conhecida até então a única crise que este mecanismo conhece é essa da sua própria racionalidade na verdade o capitalismo exagerado não existe o que existe é uma empresa capitalista em sua lógica o capitalismo no estrito senso não é um sistema o sistema dele é sempre o horizonte da empresa daí é mais claro sempre um monte de problemas para a sociedade como toda mas o capitalismo não é seria o contra conceito ao comunismo o capitalismo e comunismo não o comunismo é uma formação política e econômica mas o capitalismo não é isso é uma lógica basicamente da empresa que pode ser muito grande e da empresa conectada com outras mas não a lógica da sociedade toda mas isso é um outro aspecto para analisar o que chamamos então de generalização do capitalismo sempre colocando aspas na frente e atrás dessa palavra capitalismo o que chamamos de generalização do capitalismo apresenta-se para os cientistas sociais como um problema teórico um conceito tem somente um valor analítico se ele possuía capacidade de diferenciação se todos os animais fossem pássaros poderíamos esquecer o conceito de pássaro se todas as formações socioeconômicas existentes podem ser caracterizadas como capitalismo temos que procurar outros conceitos capazes de distinguir entre os fenômenos macro-sociais da sociedade global pensando bem não trata-se no caso do capitalismo de um conceito equivalente à denominação socialismo democracia ocidente ou algo semelhante o capitalismo é somente um princípio que rege a empresa individual quando acoplado ao mercado e exposta à concorrência com outras empresas capitalista é somente a empresa e não a sociedade toda o perspicaz Karl Marx intitulou sua obra principal consequentemente o capital e não o capitalismo o capitalismo não é um sistema político como o comunismo ou a democracia ocidental e por isso parece ser imune ao seu questionamento sistemático a afinidade do princípio capitalista com a modernidade técnica resulta da sua extrema adaptabilidade às mais diversas situações sua racionalidade e seja ela somente parcial ou setorial é a interface amigável com a tecnicidade da modernidade contemporânea podemos perguntar se as crises do sistema financeiro internacional como a última de 2008 e 2009 não revelam novamente a fragilidade sistêmica do capitalismo sem a autorização científica de fazer prognósticos podemos afirmar o que interessa no contexto da nossa abordagem em caso de uma colisão entre a racionalidade da modernidade técnica e da irracionalidade ou disfuncionalidade do próprio fenômeno social ou econômico estão sendo mobilizados os recursos técnicos da sociedade contemporânea o Estado enquanto Estado racional no sentido de Weber tem nestas situações limites a sua grande hora o capitalismo selvagem ou o capitalismo de casino quando entra na mira de uma nova onda racionalizante tende a perder a disputa com os processos racionalizantes que são mais fortes do que ele se isso é uma lei histórica com validade infinita bem responder a essa pergunta seria realmente profecia a teoria da modernidade técnica não se apresenta como substituta de escatologias sociais às avessas contra as deficiências sociais evocadas pela modernização técnica estão sendo mobilizados recursos normativos contidos no estoque cultural das grandes civilizações no caso do ocidente trata-se da maneira judaica cristã de interpretar o homem no mundo assim na filosofia da história de Marx reencontramos uma escatologia cristã laicizada como no diário da revolução francesa o moralismo da solidariedade fraterna oriundo na mesma fonte o projeto central de qualquer moral social é a adaptação do comportamento erático dos indivíduos ao estaminado a um padrão considerado exemplar dessa maneira as imperfeições individuais são alvo contínuo de um projeto de melhorar o homem esse projeto antecede o projeto marxiano de melhorar o mundo e encontra-se no humanismo europeu com raízes na antiguidade o humanismo começa com os romanos que desenvolvem uma compreensão da humanitas influenciados pela paideia dos gregos mas também autoros como Goethe, Schiller Marx ou Sartre são humanistas pois se referem a uma essência do homem seja ela baseada na grandeza das suas virtudes ou na liberdade encontrada na sociabilidade emancipada quando defendem sua visão humanista até Sartre invertendo uma afirmação metafísica de Platão quando diz a existência precede a essência fica preso na metafísica pois a inversão de uma afirmação metafísica não pode ser outra coisa senão metafísica criticar o humanismo todavia não significa defender o bábado o bruto como o oposto do humano para Heidegger o humanismo precisa ser criticado porque fica aquém das suas próprias possibilidades enquanto vale qual que é o humanismo é resultado de uma metafísica ou no mínimo se apresenta como fundamento de uma nova metafísica a crítica ao humanismo por Heidegger implica na interpretação do humano visto a partir da ontologia fundamental nesta perspectiva aparece o ser aí enquanto está lançado no aberto do ser somente em contato com o aberto do ser o conceito existência faz sentido e abre-se para o impensado e o sem fundamento assim a existência deixa de ser primeira instância o fundamento para o essencial o que precisa ser tirado do esquecimento é o próprio ser mas ainda Heidegger instiga a busca da verdade e do ser além das denominações lógica valor mundo deus e coloca a reflexão sobre o humanismo em relação com o santo e o sagrado que se mostra eventualmente numa clareira do ser somente nesse contexto o etos pode ser recuperado e junto com ele a dignidade e o valor próprio do homem para Sloterdad o que chamamos humanismo é basicamente um fenômeno literário os gregos antigos letrados passaram para os romanos letrados as suas cartas filosóficas práticas e políticas os romanos por sua vez passaram essas cartas adiante usando pela primeira vez a expressão humanitas para a comunidade dos letrados e cultos formando dessa maneira as bases do humanismo deram o conceito chave para uma educação literária que moldou a educação ginasial conforme os diversos cânons literários das burguesias nacionais da Europa entre a Revolução Francesa e a Segunda Guerra Mundial hoje e todavia vivemos numa época em que somente marginalmente a literatura e o ideal e o humanista falece a síntese das sociedades massificadas a cultura literária e humanista ainda existe mas somente enquanto subcultura de uma sociedade permeada por meios da comunicação eletrônica a pretensão do homem de se auto superar vem de longe no ocidente no ocidente ouvimos cedo o apelo cristão de vestir o novo homem em especial nas cartas do apóstolo Paulo que por sua vez era resultado de uma auto transformação paradigmática o perseguidor dos primeiros cristãos cristãos Saulo tornou-se Paulo um novo homem com uma nova missão melhorar-se o desempenho observado com Deus errado moveu também os fiéis e leitores do Velho Testamento que fizeram esforços diários para não cair em tentação cometer um pecado era uma queda de um nível superior para um nível inferior através do arrependimento e alto castigo era possível compensar essa queda todavia era difícil superar a imperfeição humana esforços renovados eram necessários para manter o compasso com as exigências dos mandamentos e somente poucos chegaram a um status de quase imperfeição mais perto da santidade do que os demais qual que é o projeto pedagógico seja ele teoricamente explicitado ou somente inerente a tradição e hábitos de uma cultura singular almeja o melhoramento do comportamento dos educandos também quando escolas contemporâneas abrem mão da sua missão pedagógica isso é desistem de uma interferência sistemática para incentivar ou corrigir o comportamento dos seus alunos administram um diferencial que as legitima este diferencial é a informação e as habilidades técnicas que os alunos desejam adquirir e que as escolas e seus mestres oferecem nesse estabelecimento um upgrade cognitivo contribui para o melhoramento do desempenho dos seus frequentadores uma vez sensibilizados para os procedimentos retrodoxos e culturalmente diversificados que visam o melhoramento do homem vamos identificar estes em inúmeras práticas individuais e em planos institucionais variados recentemente juntam-se a essas estratégias mais convencionais outras que estão diretamente vinculadas com as inovações tecnológicas das últimas décadas podemos basicamente distinguir entre duas opções fundamentais primeiro tentativas de melhorar o homem através de manipulações da sua base fisiológica em especial da sua sequência genética dando assim continuidade a sua evolução biológica de forma assistida e segundo tentativas de melhorar o homem através da evolução de máquinas inseridas ou acopladas ao corpo humano visando a substituição parcial ou hipoteticamente total dele no primeiro campo estão sendo travadas as batalhas sobre os prós e contras da eugenia no segundo surge a visão de um homem protético que em diversas utopias cibernéticas passaria potencialmente suas capacidades neurológicas para outro veículo técnico as frequentes incursões utópicas e fantasiosas nos campos do melhoramento do homem assustam os menos avisados e provocam frequentemente reações adversas não obstante também se concedemos boas razões aos críticos das transformações tecnológicas em curso e se admitimos que a maior parte das utopias eugênicas e cibernéticas não passa mesmo de uma utopia técnica temos que admitir que uma impactante mudança está se anunciando uma transformação da imagem que o homem tem de si mesmo as projeções eugênicas quando se limitam ao campo das medidas que diminuem problemas de saúde e contribuem para o colocamento da vida ainda não desafiam a imagem do antropos que nos é familiar pois na medida em que sequências do DNA de origem animal podem ser integradas no DNA humano a indignação percorreram a opinião publicada da Alemanha onde uns acreditaram poder pegar um proto-fascista em flagrante revelou-se a reveria do politicamente incorreto um pensamento complexo e original sobre a antropotécnica que foi apresentada na sua mais recente e completa versão na obra do autor em sua tarde com o título Você Deve Mudar Sua Vida em 2009 a ideia de construir o novo homem pode ser denominada como a obsessão do século XX a sua por enquanto última versão encontramos na prática e teoria do gender mainstream nela pretende-se alcançar o ideal humano além da sua polarização biológica em feminino e masculino não se nasce mulher torna-se mulher já sabia Simone de Beauvoir e a simples ampliação dessa tese na direção do homem masculino apresenta também este como produto das circunstâncias e senão de intervenções pedagógicas uma vez liberada a existência humana da sua condição biológica abre-se de fato um vasto campo para experiências inusitadas fantasias desenfreadas e manipulações biológicas essas ganham um potencial totalitário por causa da transversalidade da questão de gênero que faz dela um veículo político ágil e potencialmente onipresente o totalitarismo do gender mainstreaming vai muito além da pretensão feminista clássica de emancipar a mulher pois a ideia da emancipação no contexto do igualitarismo mongoliano ainda partiu de uma compreensão da identidade da mulher e consequentemente do homem a subfriação da identidade dos sexos femininos e masculinos como apresentado pela Julie Pata aponta de sua maneira particular na direção do novo homem que antes de ser vestido tem que ser desnudado e desconstruído projetos de transformação do homem daquilo que ele é em algo que ele deve ser sempre provoca resistências sejam elas conscientes e politicamente articuladas sejam elas resultados da simples inécia individual e coletiva com isso todas as tentativas de melhorar o homem travam as suas batalhas e desenvolvem métodos de intervenção vigilância e punição inicialmente o comunismo soviético ainda tentou convencer através da escrita e letórica as pequenas camadas urbanas e letradas da antiga Rússia e desistir da sua pretensão de ser elite as camadas camponesas ou as populações não-russas como os Kosa-Ostudon ou os colonos alemães da Volga foram submetidas sem grande cerimônia a uma biopolítica radical pois a remoção dos seus corpos dos seus antigos territórios a deportação e concentração dos mesmos em lugares nefastos conseguiu-se não criar um novo homem soviético pelo menos destruir o velho de forma sustentável essa prática biopolítica se voltou cada vez mais também contra as resistências e dissidências intelectuais por qualquer outra natureza todavia sem grande sucesso ao longo prazo aparentemente é o controle sobre os corpos insuficiente para garantir a hegemonia do novo homem seja o que for a obsessão do século XX precisava ser refinada para poder lindar nesse contexto é oportuno se lembrar das interpretações psicanalíticas do processo civilizatório a partir da sua unidade menor o indivíduo este seria o agente de uma transformação de energias psíquicas brutas e vidinosas em obras culturais refinadas consequentemente uma teoria civilizatória erotizante pode interpretar a suplimação como positivo para o processo histórico dos costumes apesar do potencial altamente neurotizante da crescente controle dos afetos na perspectiva do próprio Freud em nome em nome de Elias até Macuse dá essa erotização da interpretação do processo civilizatório apesar da inviação da teoria freudiana pelo último para Macuse a dessuplimação levaria a uma satisfação direta dos trabalhadores transformados em consumidores enfraqueceria sua emancipação política e cultural e levaria a uma nova forma de repressão mas vamos voltar por um momento ao fundador da psicanálise para entender melhor a crítica e a proposta de Peter Sloterdijk que relativiza a perspectiva freudiana opondo últimos aos erros no seu ensaio três ensaios sobre a teoria sexual dry-acandrom sobre a teoria de 1905 introduz Sigmund Freud o conceito de sublimação na psicanálise designa esse conceito desse então uma transformação de energias sexuais em um desempenho psíquico no campo intelectual artístico ou em geral cultural essa canalização do libido possui extrema relevância para o processo socio-histórico Freud atribui ao libido um significado semelhante a da fome essa fome sexual inerente a cada indivíduo humano está todavia distribuída de forma desigual e se difere individualmente e depende da idade e do gênero Freud deixa bem claro que a sublimação não explica o fazer cultural do que tange seu conteúdo não obstante fornece as suas energias e motivações mais gerais um elevado grau de libido não garante de alto mal um alto nível de sublimação em considerações desfavoráveis o eu pode gastar todo o seu tempo e suas forças para cerquear e controlar as demandas libidinosas vindo do rito essa situação com alto potencial neurótico nem leva a uma satisfação sexual direta e nem consegue conduzir o libido a um nível refinado de prazer também o mero deslocamento das energias libidinosas não leva automaticamente a um desempenho culturalmente valorizado suplimação no sentido do uso deste conceito por Freud quer realmente apontar na direção de um trabalho e de um esforço do eu e alcançar objetivos culturalmente valiosos tendo para isso a sua disposição as energias libidinosas que dificilmente revelam sua origem sexual a sublimação também não se refere a uma total repressão de qualquer prazer sexual explícito nas suas cinco lições sobre psicanálise aleata Freud para os danos que isso travia para a nossa saúde ele diz a plasticidade dos componentes sexuais manifesta na capacidade de suplimar em si pode ser uma grande tentação a conquistar os maiores frutos para a sociedade por intermédio da suplimação contínua e cada vez mais intensa mas assim como não contarmos transformar em trabalho se não parte do calor empregado em nossas máquinas de igual modo devemos esforçar-nos em desviar a totalidade da energia do instinto sexual da sua finalidade própria nem o conseguiríamos e se o cerceamento da sexualidade for exagerado para conseguir todos os danos de uma exploração abusiva fim da situação é bom se lembrar que até a suplimação bem sucedida apesar dos seus méritos socialmente reconhecidos não garante a felicidade plena nos sinistros culturais em especial no mal estar na cultura concebe Freud que a frustração do princípio do prazer pelas mais variadas conquistas civilizatórias limita o bem-estar individual fato que parece se impor como uma invariável da condição humana Sultadei chama atenção para a ira que Homero menciona na primeira fase da ira a menis a ira o entendimento dos gregos na época de Homero então muito antes Platão ainda não é domesticada nem é na verdade algo julgado negativo ou sinal de um descontrole psíquico que uma pessoa madura deveria evitar a menis que move o Aquiles não faz dele o mesmo instrumento no entanto ela é para os gregos parecida com uma energia invasiva considerada uma dádiva divina o guerreiro tem que ganhar uma relação consciente com a menis assim ela passa da mera cólera e torna-se a fonte da audácia da coragem e da força que o herói precisa para vencer campo de batalha com os avanços da racionalização na filosofia grega o carisma da menis enfraquece a mania da contemplação das ideias entra no seu lugar e o expulsa assim a grande ira da cultura a domesticação da ira leva agora a uma concepção nova da masculinidade assim alimenta sua energia canalizada a coragem viril ou em contextos de aglomerações urbanas vai muito além disso e transforma-se na simples e necessária autoafirmação do cidadão essa domesticação da menis exige a introdução de um conceito novo para expressar as novas atitudes alimentadas por ela Slotter propõe a palavra timos e em consequência a timótica como ciência da ira contemporânea a timótica tematiza nos dois sexos seu orgulho sua coragem sua atitude exigente sua imposição seu sentimento de honra sua existência na dignidade própria sua disposição para a luta seu orgulho e não por último suas ambições negativas com isso ainda não esgotamos o complexo timótico que indo muito além daquilo que associamos normalmente com ira está sendo apresentado por Slotterberg como o antípode do complexo erótico libidinoso conceptualizado pela psicanálise floriana em sociedades complexas valorizam os autores seus recursos timóticos como orgulho e autoestima sob essa premissa uma vizinhança harmoniosa somente possível quando dois atores ou coletivos se ignoram mutualmente uma vez rompida o velo da ignorância mútua estabelecem-se relações de comparação o outro torna-se fator de estresse na medida em que pode ignorar o reconhecimento daquilo que é caro para mim afirmações do valor próprio e demonstrações de indignação são a resposta consequente verdadeiras instituições de uma política exterior vão ritualizar os relacionamentos sob tensão timótica para evitar erupções de violência que são todavia possíveis foi Hegel que cunhou o conceito de reconhecimento conceito revitalizado por Axel Honnett e usado para travar as lutas contemporâneas pelo reconhecimento Soltanarek volta-se contra essa vertente que na sua perspectiva interpretaria o intersubjetivismo com em última análise categorias psicanalíticas isso é erotodinâmicas ele recomenda e tentar entender as transações entre atores a partir de uma teoria timotológica ambições podem sofrer modificações comunicativas ou eróticas mas tem uma natureza sui generis que somente uma teoria timótica pode esclarecer o século XX em especial a sua primeira letalhe pode ser interpretado na perspectiva de Soltanarek como uma sequência de catástrofes timóticas que acontecem quando as instituições que civilizam as tensões fracassam a causa a causa desse fracasso era principalmente o radicalismo idealista e materialista que prometeu satisfação da ira coletiva através de caminhos até então desconhecidos Alemanha Rússia e China para mencionar somente os principais se transformaram dessa maneira em verdadeiros coletivos da ira driblando as instâncias que normalmente moderam as tensões como parlamentos debates públicos tribunais etc ofereceu a militância radical a liberação de energias vingativas ressentimentos recalcados e fantasias de extermínio do outro o fracasso da civilização da ira nos moldes comuns religiosos culturais institucionais foi somente um aspecto da crise timótica que abateu a Europa e vastas partes do mundo pois essa crise não surgiu espontaneamente nem era uma erupção gratuita Sloterdijk sublinha que uma verdadeira política da ira planejava as catástrofes que aconteceram sistematicamente canalizavam os partidos radicais do cúnio comunista e nacional socialista o ódio na direção das futuras vítimas para isso burocracia organização e rotina eram indispensáveis de certa maneira a política e economia do ressentimento e o segredo psicopolítico do século XX Sloterdijk não reclama para si a descoberta da importância política do ressentimento aponta Friedrich Nietzsche como observador crítico primeiro do nascimento do espírito da vingança da moral contemporânea cristã o próprio desejo de vingança é tão antigo como a própria humanidade e documentado em inúmeras obras e fontes toda a vida restringe normalmente a um nível individual ou familiar ou familiar tribal o espírito da vingança começa a aflorar em grande estilo somente com os tempos modernos quando os próprios modernos se voltam contra aquilo que representa a causa do atraso ou melhor quando estão sendo identificados os autores do sofrimento e da injustiça ensaia-se primeiro o tímido e depois o século XIX e XX de forma maciça e sistemática o ódio a toda uma época a foi oral e depois a capitalista a classes sociais inteiras a burguesia os culas etc ou contra países representantes da ordem injusta como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos etc nessa época não tem mais uma instância metafísica que chama o direito a vingança para si como diz a Bíblia minha é a vingança diz o Senhor não é mais o juízo final que promete punir os culpados e restaurar a ordem moral danificada não existe mais a expectativa que depois da morte seria resolvido resolvido o problema da injustiça mundana não em tempos modernos acontece a vingança dos humilhados e ofendidos no horizonte temporal histórico e de preferência ainda durante a minha vida não surpreendem mais tanto as explosões da Irã na Alemanha Rússia, China ou Camboja denominados os Lotharai universos de aniquilação esse olhar para trás é inquietante pois ele revela que as mesmas estruturas temóticas que levaram a essas erupções violentas históricas continuam existindo como diz Lotharai e quem queria negar que hoje já estão sendo se formando as nuvens das quais vão surgir as tempestades do século 21 então nós temos uma modernização técnica em ambientes globais culturalmente diversificados mas seguindo a mesma lógica científica tecnológica do Polo Norte ao Polo Sul e nós temos uma um enfraquecimento de instâncias que chamam a vingança para si em instâncias metafísicas ou religiosas ou institucionais que podem canalizar a cultura da ira nas palavras de Lotharai então temos bastante para pensar tanto sobre os verbos morres no processo da racionalização do mundo como nas especificidades culturais e políticas perpassadas por essa racionalização tecnológica e econômica e temos como um tema desde sempre um tema perene de pensar sobre o antropos sobre o o homem as nossas reflexões sobre a condição humana e também sobre as características sejam elas mais eróticas ou mais temóticas desse antropos obrigada